Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Me chamo Alessandro, terapeuta e taróloga e sejam todos muito bem-vindos ao canal Simpatias 100% Sucesso. E hoje nossa simpatia é para o homem ou para a mulher ficar um doce, vai ficar melosinho, um amor com você. É o sonho de toda mulher ter um amado ao lado que faça todas as vontades dela. Então se prepare para fazer essa poderosa simpatia, é muito simples de ser feita e muito eficaz. Pode ser feita em qualquer lua, qualquer dia da semana, qualquer horário e homem pode estar fazendo. Se o homem for fazer essa simpatia, não precisa do batom, pode fazer com uma caneta vermelha, ok? E se a mulher que está fazendo, faça com batom, batom de qualquer cor, mas dê preferência para o batom vermelho e se não tiver nenhum batom, pode fazer com caneta vermelha também, ok? Mas peço antes que deixe um joinha poderoso e se inscreva aqui no melhor canal de simpatias e magias. Então agora sim, o único que você vai precisar é de um potinho. Pode ser um potinho qualquer que você tenha em casa, pode ser de plástico, de vidro, de metal, o que você tenha em casa, usado mesmo. Um pedaço de papel branco e o momento de você cortar o papel, corta com os dedos mesmo, passando a sua energia, mentalizando aquela pessoa docinha, comendo na palma da sua mão e você vai precisar de um doce. Pode ser qualquer doce que você tenha em casa ou possa ser mel também. Você vai escrever o nome do fulano, do ser amado, e depois de ter escrito o nome da pessoa, mentalizando, botando muita energia, muita fé, você vai colocar no potinho, assim virado para você, no potinho, e vai vir com um doce. O doce aqui eu tenho de morango, mas se não tiver, pode ser qualquer tipo de doce. É o doce que vai deixar a pessoa bem docinha com você. Se não tiver o doce, usa o mel também. O mel é ótimo também para adoçar a relação, para adoçar a pessoa, ok? Então, você vai jogar, 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 mentalizando, cobrindo todo o papel. No momento, faça com calma. Faça sem estresse, sem pressa, mentalizando a pessoa, botando muita energia. Esse é o momento da simpatia dar certo. É quando você está ali, botando a energia. Depois de ter colocado o doce em cima do nome, você vai esconder esse potinho por sete dias no lugar mais alto aí que você tenha na sua casa, menos em cima da geladeira. Presta bastante atenção. Não pode colocar em cima da geladeira, porque a geladeira é fria. E a gente não quer esfriar a relação, a gente não quer esfriar a pessoa. A gente quer esquentar, deixar a pessoa melosinha com você, ok? No lugar mais alto, deixa lá escondido, que ninguém veja. Não conte para ninguém que está fazendo a simpatia, ok? No momento, se tiver a simpatia, não conta para ninguém. E depois que deu certo, pode compartilhar a simpatia com todos os seus conhecidos, seus amigos, amigos que precisam também de deixar a pessoa comendo na palma da mão, ok? Você vai deixar por sete dias. E no oitavo dia, você já pode descartar essa simpatia, o que está dentro. Se você mora perto do mar, do rio, pode descartar. Se não, na pia da cozinha, você vai abrir a torneira e vai deixar. O papelzinho vai estar desfarelando, não tem problema nenhum de entupiar a pia. Vai deixando indo, mentalizando, ok? No oitavo dia. E esse potinho seu, você pode lavar com água e sabão e reutilizá-lo novamente sem problema nenhum. Então, gratidão a todos e desejo a cada um lindas bênçãos e muito sucesso. Abraços!